Valorant é um jogo bem leve, na prática devia rodar na maioria dos computadores por aí. Já que por ser um jogo free to play o que conta mesmo é a quantidade de jogadores que a Riot consegue captar com esses jogos. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, se você chegou aqui é porque provavelmente seu computador não roda essa bagaça. Então hoje eu vou te ensinar a rodar Valorant já tem uma torradeira. Não é piada, fica muito leve, sério. Samuel, eu vou ter que baixar em alguma coisa. Pelo amor de Deus, não. Então, muitos de vocês reclamaram bastante por eu ter deixado os arquivos de The Witcher 3 no Nexus. Eu já expliquei porque eu deixei lá, mas mano, era só criar uma conta, meu. Não tinha segredo. Cria a conta, baixa o mod, pronto. Dessa vez você baixa nada, pode até desligar a internet se quiser, não vai precisar dela mesmo. Antes de continuar, por favor, deixa o like, se inscreve, toda aquela burocracia toda. E assiste até o final, porque eu tenho uma coisinha pra vocês, umas perguntinhas aí. As configurações do PC que eu tô utilizando tão aí na descrição. Então, se você quiser ver se é parecido com o seu, ou se é mais potente, sei lá, você pode dar uma olhada aí. Logo de cara, vocês já podem ver que o jogo tem jogado. Não tá legal, tá com probleminha aí. Não tá muito bem. Olha isso, cara. Uma apresentação automática do PowerPoint é mais fluida que isso. Não dá pra jogar Valorant aqui. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, como a gente resolve isso? Primeiramente, a gente acha a pasta onde as configurações do jogo estão. O caminho que eu fiz pra encontrar aqui nesse PC foi em Disco, Local C, Usuários, Silas, esse é o nome do meu irmão, AppData, Local. A partir daqui pode variar. Tipo, tem gente que acha em Shooter Games, tem gente que acha dentro da pasta Valorant, por exemplo. De todo modo, essas duas possuem arquivos semelhantes que usaremos na próxima etapa. Então, dá uma testada aí e vê qual funciona, qual tem o arquivo certo. Não tem segredo, todas elas são iguais. Então, é só você testar. Enfim, entre em uma dessas duas pastas e vai em Save, Config, Windows Client. Dentro dessa pasta, tem várias outras com arquivos de configs diferentes. A maior parte delas não influencia em nada no seu jogo. Então, pode alterar e conferir. Então, mais uma vez, você entra, todos os arquivos são iguais, você edita e vê qual funciona, tá bom? Você segue os mesmos passos que estão aqui no vídeo. Só lembra de fazer o backup. É muito importante, porque se você fizer merda, não tem como corrigir depois. Nessa pasta, você vai abrir o arquivo GamerUserSettings. E pronto. A gente tá dentro do arquivo que vamos editar. Então, repetindo pela terceira vez, ficar claro aqui. GamerUserSettings tem tanto dentro de Valorant, quanto dentro da pasta Shooter Games. Então, dá uma testada, tá bom? O que você vai fazer é ir dentro desse arquivo, em Scalability Groups, e deixar todos zerados. Com exceção de SGResolutionQuality. O SGResolutionQuality, basicamente, é a parte onde fica a qualidade de resolução do seu jogo. Uma funcionalidade que seria muito útil, mas que, por algum motivo, a Riot não deixou no game em si. Então, ela deixou só aqui nos arquivos. De todo modo, ela meio que define a qualidade do seu jogo, baseado na resolução que você colocou. Ela funciona através de porcentagem. Então, significa que se eu coloquei 1080p e ctei essa configuração em 50%, a resolução 1 vai ficar ainda 1080p. Mas a qualidade vai ser 50% dos 1080p. É difícil de explicar, tu só tem que entender que quanto menor a qualidade, mais FPS você vai ter. É simples, tá? Quanto menor aqui, mais FPS. Mas o limite é 0 e 100. Então, você nunca pode passar de 0 e 100, tá? É só isso. Se depois disso ainda tiver meio que ruim o seu jogo, tu pode alterar a resolução pra níveis surreais. Isso também funciona, mas é uma opção sua, tá? Se você quiser abaixo de 800x600, você ainda pode colocar. Mas se for mexer nisso, não esquece de colocar em 16x9 pra ficar legal aí no seu monitor. Aqui comigo não foi necessário fazer a alteração na resolução, então tá tudo certo. No final é isso. O jogo tá mais fluido, mas parece um game de Nintendo. Então, você vê. Configura lá, vê qual fica melhor pra você e tenta melhorar o seu jogo aí. A minha dica sempre é tentar achar um intermediário. Uma resolução boa com uma qualidade boa. Então, vai testando, vê o que funciona melhor pra você. Aqui eu deixei dessa qualidade porque, assim, só tô mostrando pra vocês que funciona. Uma coisa que influencia bastante nos FPS desse computador que eu tô utilizando, é o software que eu também tô utilizando pra fazer a captura da tela. Então, vocês devem imaginar que o jogo ainda tá mais fluido quando eu não tô gravando. Então, só pra vocês terem uma ideia aí. Fica bem legal, tá? Funciona mesmo. Antes de me despedir, eu tenho uns avisos pra fazer daquele comecinho lá do vídeo. Enfim. O primeiro é que eu vou tentar fazer um vídeo toda semana ensinando a rodar os jogos que ficam de graça na Epic. Sim, se você não sabe, a Epic dá jogos de graça toda semana. É só você criar uma conta e ir lá e obter o jogo. Geralmente os jogos são bem leves, mas quando forem leves demais, eu trago alguma coisa. Tipo, sei lá, um jogo mais pesado ou algum jogo que vocês peçam. Eu prometo. Eu também queria saber, mano, quais são os jogos que vocês querem ver por aqui. Então, se você tem algum jogo aí que você quer rodar no seu PC, mas que o seu PC não roda, manda aí nos comentários. Eu vou analisar, vou ver qual tem mais e eu vou tentar trazer aqui pra vocês, tá bom? Então é só deixar aí nos comentários que eu trago. O último jogo que eu apresentei aqui no canal foi The Witcher 3. Um jogo que é pesado pra caramba, mas eu consegui rodar nesse computador que tá aí embaixo, mano. Na descrição. Então, é simples. Manda aqui pra mim, eu vou ver se eu consigo rodar. Vou tentar baixar ao máximo as configurações dele e vou trazer pra vocês, tá bom? Se tu quer conferir, é só clicar no card que vai aparecer aí pra tu. Manda aí também quais tipos de vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. Quais outros tipos de vídeo vocês gostariam de ver. Porque eu tô com alguns vídeos aqui pra postar, mas eu tô meio com medo, sabe? Eu fiz um vídeo sobre K-Pop, zoando K-Pop. Eu queria que vocês vissem, mas eu tenho medo, sabe? Se vocês não gostarem, me derem hate, se inscreverem, então manda aí, tá? Nossa comunidade é pequena, velho. Não tem como perder um inscrito. Por favor, segue nós, compartilha. Então é isso. Não esquece de se inscrever e deixar o like, mané. E até a próxima.